E o inverno foi nuntido Nem me acertou Sentes a queimar Só na rua tu vês que a sede Vai além do que há para beber Porque sei que o sol Reduz o pano a pouco Ficas por cobrir A pensar que é bom Perco o controle ao corpo Entrego-me a tudo O verão chegou E tudo o que ficou Vai passar depressa No dia a bronzear Se bebeu, ressecou Noites para dançar Mas a barriga não secou Dizes que é o calor O verão chegou E tudo o que ficou Vai passar depressa Danças qualquer som Não cantas bem no tom Mas isso não é interessante Estrela 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 E tudo o que ficou Noite para dançar E tudo o que ficou É o calor E tudo o que ficou Eu vou te ver Eu vou te ver Deitar-me a sombra Por os restos Para dormir Acordar e ver O encanto deixou presente Bem ao lado O verão chegou E tudo o que ficou A passar depressa Vem aproveitar Todo o tempo que falta